Um evento em São Paulo reuniu fãs do universo de apostas esportivas. A repórter Lívia Weber marcou presença no evento. Acompanhe. Brazilian iGaming Summit. Para os íntimos, bis. O maior evento da indústria das apostas da América Latina aconteceu pela segunda vez nos dias 28 e 29 de junho no Boulevard JK, que fica no coração do Centro Comercial de São Paulo. Em torno de 16 países se reuniram para discutir sobre jogos e apostas aqui no Brasil. E o sucesso foi absoluto. E quem nos conta é o próprio presidente do BIS, Alessandro Valente. Muita gente conversando entre governo e operadores, afiliados, governo e muito resultado em negócios. Isso é muito importante porque logo mais nós temos um cenário favorável para que isso tudo só venha a crescer. A grande novidade esse ano é o Afiliados Latam, um evento exclusivo do mercado iGaming. Uma oportunidade para reunir a galera que mira no futuro das apostas. Realmente a primeira edição do Afiliados Latam, logo assim coladinho ao Brazilian iGaming Summit, que é a segunda edição. Isso só demonstra a força do setor, o quanto o setor está crescendo, o quanto os órgãos, reguladores, agentes, afiliados de marketing digital devem sim prestar atenção e juntar esforço, trabalhar para um benefício mútuo. Quem marcou presença no evento foi o ídolo do nosso futebol, Zico. Ele que é parceiro da Exbet e sempre apoiou a regularização do mercado de apostas aqui no Brasil, destaca a importância no mundo do esporte. É uma receita que pode ajudar bastante, já está ajudando a maioria dos clubes aí, todos com esse patrocínio. Eu sempre fui uma pessoa favorável desde o início da minha carreira. Essa hipocrisia de dizer que não pode e tal, que vicia, que é ruim, eu acho que tudo tem coisa ruim, todas as áreas tem coisa ruim e tem coisa boa. Se as coisas boas forem maiores, eu acho que a gente não pode nunca desrespeitar uma lei importante, que é a lei do ir e vir. Cada um deve ter o seu direito de fazer o que quiser, desde que não ultrapasse as leis, né? Que não prejudique o outro também. Prejudique o outro, exatamente, né? O meu espaço termina quando começa o seu. E essa relação do mercado de apostas com o esporte vem crescendo cada vez mais. E as pessoas têm buscado mais informações, em busca de profissionalizar algo que, para muitos, é lazer. É uma diversão, é um entretenimento. Pode ser, claro, encarado como uma das formas de você participar do jogo. O futebol rolando na tela e você está aqui na emoção também. Então, só tem a crescer no país do futebol. Nós estamos aqui no país onde, não só o futebol, mas outros esportes, né? Mas é o país do futebol. A legislação brasileira está em processo de reestruturação. Para alguns, um hobby e diversão. Para outros, lucros promissores. O mercado das apostas esportivas traz novos ares para a economia. E ainda vai dar muito o que falar. Obrigado. Obrigado.